Fala nação, vamos para mais uma notícia mais querido. Nesta sexta-feira, 2 de junho, surgiu uma notícia ainda mais quente sobre o mercado da bola do Flamengo. O rubro negro está negociando a chegada do zagueiro Bruno Mendes, uruguaio que está em fim de contrato com o Corinthians. Ele é considerado um defensor acima da média e muitos corintianos estão desesperados com sua provável saída. O jornalista renomado disse que o Fla já fez proposta por ele. Vamos aguardar as cenas desta novela envolvendo o jogador corintiano. E até o momento são estas as notícias pessoal.